Olha só, começa nesse momento o quadro em troca de um troco. Ah, eu quero ver, Brito, eu quero ver. Hoje tá especial, porque a gente tem duas apresentações que são lá do Rio de Janeiro, que vem do Rio de Janeiro. Os artistas de rua vão concorrer a um prêmio de R$ 1.500 ao vivo. Quem vai escolher o vencedor é a nossa plateia aqui, através das maquinetas de votação, né? E você aí de casa, acessando r7.com barra Programa da Tarde. Pois é, Brito, e pra começar em grande estilo, vamos conhecer um craque do malabarismo. Olha, gente, pra você ter uma ideia, ele é chamado de Homem Foca. Por quê? Vamos saber agora. Meu nome é Paulo Gustavo, mais conhecido como Guga Morales, o Homem Foca. Tenho 30 anos e sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou malabarista, equilibrista, sou artista de rua. Eu sou conhecido como Homem Foca, porque eu tenho uma técnica de circo bem tradicional circense, que é equilíbrio com bolas na boca. Nunca tinha pensado em ser artista, até conhecer o malabarismo. Andei de skate, joguei bola, mas o circo mesmo, ele veio mais tarde. Quando eu estava terminando a faculdade, estudava biologia e comecei a viajar com malabarismo, trabalhando na rua, fazendo um evento aqui, outro evento ali. O Guga sempre foi uma pessoa tranquila, calma, uma pessoa dedicada, muito carinhosa, muito atenciosa. Fez besteira, assim como toda criança faz, né? Deu um pouquinho de trabalho em alguns momentos e tal. Para estudar era difícil, tinha que forçar, brigar. Eu já percebia que ele não era muito ligado para o estudo, né? A parada dele era outra, ele só não sabia qual era. Em um momento eu fui ir na faculdade estudar a matéria sobre a aranha, que eu estava estudando, e fiquei muito feliz da faculdade estar fechada. E daí eu voltei para casa muito feliz para treinar malabares. Naquele momento eu decidi que eu nunca mais queria voltar à faculdade, e sim, sempre que for estudar, estudar relacionado a circo, estudar coisas relacionadas a malabares. Que choque, né? A família não estava preparada para isso. No início nós tivemos um pouco de dificuldade de aceitar, porque não é comum, não é uma profissão que a gente conhecia, não tem ninguém na família artista. De onde surgiu isso? Será que é isso mesmo? E aí vamos dar um tempinho para ver qual é a dele. E esse tempinho foi o suficiente para a gente verificar que ele estava mais feliz. E aí eu via o meu filho muito mais feliz do que era, tendo que enfrentar a faculdade, tendo que trabalhar, estudar, fazer trabalho de casa. E aí fomos dando corda, dando corda, e virou o profissional que é hoje. E aí eu já estava com a cabeça em montar um número, montar um espetáculo. A partir daí eu comecei a trabalhar mais e mais, estudar. Agora estou com um espetáculo que se chama O Homem Foca. E estamos aí na luta de cada vez mais fazer arte de rua, cada vez mais malabares, equilíbrio e arte para a sociedade. O show do Guga, o número dele em palco, a agida mesmo, a galera, arrepia. É bem legal, é um número bem para cima sempre, assim, de energia. A maior dificuldade que eu já passei viajando para fora do país, eu acho que a língua. A língua é difícil. Eu fui para a Alemanha, para a Polônia, são lugares que a língua é bem complicado. E muitas vezes o meu espetáculo é falado, né? Isso foi uma coisa boa, que fora do país eu comecei a aprender a trabalhar sem fala. Eu acho que todo artista sofre disso, chegar em um país, em um lugar, sem dinheiro, sem saber onde vai ficar, chegar na praça, ligar seu amplificador, fazer o seu show, e daí tudo já começa a gerar. Já consegue fazer dinheiro, já consegue uma hospedagem. Isso eu acho que já aconteceu comigo bastante, assim, chegar... Por exemplo, na Colômbia foi um lugar que eu cheguei sem dinheiro. Por mais de todos os perrengues, por mais de todas as dificuldades que tem em trabalhar quartos de rua, dentro ou fora do meu país, eu não trocaria essa vida por nada. A gente cria os filhos para o mundo. Então solta o garoto, deixa ele viajar. Dificuldades na vida ele vai ter, mas ele precisa aprender a vencer as dificuldades. Não vai aprender a vencer as dificuldades se elas não existirem. Mas ele passou, passou dificuldades, sem dinheiro, às vezes lutando para buscar um espaço para trabalhar, para dormir, para comer. O meu trabalho eu já viajei para Chile, Peru, Equador, Goiânia Francesa, Suriname, México, Alemanha, Polônia, Itália, Paraguai, Uruguai, e por aí vai. Para mim, ser artista de rua é ser popular, é ser do povo, é ter uma ligação direta com a sociedade, com tudo que a gente está vivendo no mundo. Eu acho que nada melhor do que a rua para expressar todas as crises, todas as dificuldades e todas as coisas boas, todas as emoções. Isso tudo está acontecendo na rua, tudo está na rua. E é a democratização da arte, não precisa ter dinheiro, não precisa nada. Só chegar, ver, se puder pagar, pague. Se não puder também, aplauda, que a gente vai ficar feliz. Eu vou pedir para as pessoas, somente as pessoas que não têm dinheiro, neste momento, pagar a entrada desse espetáculo com um aplauso. O espetáculo foi ótimo, né? Muito bom você estar, assim, passando na rua, de repente acontece alguma coisa. Bom, achei bem interessante, difícil ver o número dele. E eu fiquei um pouco tensa e nervosa também, ao mesmo tempo. É emocionante. O show do Gustavo, do Guga, é fantástico, é muito gostoso. E eu tenho aqui uma lembrança de, há um ano atrás, eu tinha uma reunião profissional em Brasília e coincidiu que ele estaria fazendo um show em Brasília. E eu fui no teatro assistir o show. Claro, combinado, não foi nenhuma surpresa. Estive lá e aí eu vi realmente um show muito emocionante. Eu me emocionei, eu tive vontade de gritar, de subir ao palco e dizer, ele é meu filho, né? Depois de ver o sorriso e a alegria do filho, hoje dá prazer e orgulho dizer que eu sou pai do Homem Foca. É isso aí, Circo e Teatro de Rua, em troca de um troco. Guga Morales, o Homem Foca. O orgulho da família, porque eu achei o máximo o seu pai dizendo ali que ele tem orgulho, que ele adorou o que ele viu. Mas eu vou te perguntar uma coisa, nós estamos vivendo agora um momento tão difícil na economia e você, como bem disse ali, acha que é a democratização da arte. Você faz o seu show, paga quem puder, ou quem quiser, ou quem achar que é justo. Com essa dificuldade que o pessoal tá tendo de emprego, aí de grana no bolso, como é que tá sendo a vida? Diminuiu a quantidade de dinheiro? Eu acho que tá igual. Na verdade, o bom do artista de rua é a liberdade financeira, que ele pode chegar em qualquer lugar e apresentar o seu espetáculo. Então, se tá ruim aqui, a gente vai pra lá. Se tá ruim lá, a gente vai pro outro lado. Muito bom. E vamos buscando. É isso aí. Não tem ponto fixo. É o poder de uma movimentação. Artista de rua, é isso aí. Eu equilibrista, afinal de contas, né? Tem que se equilibrar na economia também. Ô, Guga, você vai fazer a sua apresentação, você vai ter um minuto pra convencer a nossa plateia e o público de casa de que você merece o prêmio de R$ 1.500. É isso aí. O homem foca em ação. É isso aí. Vamos lá? Um minuto na tela. Valendo! Um minuto na tela. Vai lá, garoto! Um minuto na tela. Um minuto na tela. O homem foca, Guga Morales. Que susto que eu levei. Esse é brasileiro. Pois é, ele falou... Ainda foi um pouquinho tortinho ainda. Nossa, foi perfeito. Agora você falou que ia precisar da minha ajuda. Você ia precisar da minha ajuda pra quê? Eu preciso. Pra quê? Pra mais um truquezinho. Não pode, não tem tempo, mas você já arrasou nesse um minuto. Mas daqui a pouco, daqui a pouco. Valeu, Guga. Por que você não tá sozinho? Agora é a vez da gente conhecer o Buiu Beach Box. Você vai ficar espantado com os sons que ele consegue fazer com a boca. Vamos ver. Meu nome é Carlos Lima Santos, conhecido como Buiu Beach Box. Tenho 26 anos, vim da cidade de Apucarana e hoje moro no Rio de Janeiro, levando a arte do Beach Box pelas ruas. Com 12 anos, eu já fazia o Beach Box, mas não tinha noção de que isso poderia me trazer grandes frutos. Minha mãe não gostava do barulho, falava que tava muito tempo debaixo do chuveiro, fazendo um barulho que não ia me dar nada na vida pra me parar com isso. E quando chegou a certa idade de fazer completar 20 anos, eu já vi que poderia conseguir alguma coisa a mais. Foi numa dessa que eu comecei a ir nas filas de boate, pra poder divulgar o meu trabalho. Foi numa dessa que uma banda me viu fazendo isso ali na fila. E eles me chamaram pra me fazer uma participação lá dentro e mostrar o meu show. Foi onde que foi o meu primeiro público. E não ganhava nada. A cidade de Maringá, numa cidade vizinha, perto de casa, teve o show do Marcelo D2 com o Fernandinho Beach Box. E eu fui, fui assistir esse show prestigiar. Foi pela primeira vez que eu vi o Beach Box, que eu já sabia fazer, mas não tinha noção de que isso poderia me dar um up a mais, me, sei lá, fazer ganhar um dinheiro, uma profissão. E eu comecei a escutar aquilo, fiquei encantado na hora e falei que isso era pra mim. Naquele mesmo momento eu comecei a me dedicar mais ainda. Daí eu falei com a minha mãe. Ela falou assim que poderia ser algo do meu sonho, pra mim, seguir atrás. Ela não ficou assim triste, nem a balada. Peguei, fiz minhas malas, fui pra Curitiba e consegui mostrar um trabalho em Curitiba diferencial, junto com um companheiro também, que tocava violino. Lá em Curitiba a dupla que a gente tinha ficou muito pequena pra gente poder ficar tocando lá no centro. A gente queria algo a mais, então a gente ficou em dúvida entre São Paulo e Rio de Janeiro. Foi numa dessa que a gente resolveu vir pro Rio de Janeiro. Certo dia eu tava em casa, recebi uma mensagem na rede social, ele falou, irmão Diego, tô aqui no Rio, num lugar chamado Lapa, que tinha perdido dinheiro no ônibus, né, cara? E eu falei, pô, como é que você perdeu o dinheiro? E, pô, cara, a gente não lembra, um amigo que veio comigo tava com uma bolsinha de dinheiro e tal, e perdeu. Então eu falei, pô, cara, então aguenta aí. Devei os meninos pra comer uma parada e, na sequência, assim, eu levei eles pra casa, né, cara? Tipo, meu apartamento era bem pequeno, tipo, já tinha eu, minha esposa grávida, minha filha, eu botei ele pra dentro da ida também, na bronca, né, cara? E quando eu vi ele tava aqui, cara e coragem, no centro, aí no Rio, fazendo o trabalho dele, já se apresentou em uns shows comigo. E é um cara sangue bom, batalhador, guerreiro, verdadeiro no que faz. Acho que, acima de tudo, ele passa muita honestidade. Nesse tempo que eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu conheci a minha esposa, que eu estou junto hoje, vai fazer três anos. De certa forma, o beatbox acabou aproximando a gente, porque ele tava fazendo um show lá, se não fosse o beatbox, ele talvez não estivesse lá no show, né, e a gente talvez não tivesse conhecido. Se alguém quer assovia e chupa cano ao mesmo tempo, é um pouco isso. É muito difícil você conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo com o gaita, então, acho que é muito mais difícil, porque você trabalha outra parte da respiração, é complicado. Bem difícil mesmo. Boi, é um moleque muito iluminado, né, cara? Eu sempre falo isso pra todo mundo, que é um moleque de ouro, assim, cara. Um cara de muita dignidade, muito educado, prestativo demais. Você correu atrás dele, nunca ficou parado. Quando a gente fala de cultura de rua, ele é um exemplo disso, assim, é, porque você não tem um público pra você, você tem pessoas passando, e você briga ali pra ter o meio segundo, meio minutinho que o cara tá ali, você pegar ele. Eu gostei muito, curti pra caramba. Esse beatbox mandou muito bem. Eu achei interessantíssimo. É muito bom na hora do almoço passar e ver essa movimentação, que o cara arrebenta. E hoje, muitos amigos meus, que infelizmente, não estão mais aqui por causa de drogas. E eu conhecia, conhecia cada um, desde pequeno. E eu acho que se eu tivesse hoje lá, eu teria um fim não tão legal pra contar uma história, assim. Eu acho que ele nunca tinha sido valorizado quando ele tava na cidade dele, acho que ele já passou quando ele chegou no Rio também, e acho que ele até hoje passa dificuldade em ser reconhecido por ser artista de rua. Ele doa o trabalho dele, ele doa o amor dele, ele doa o talento dele quando ele leva pras ruas, quando ele leva, sei lá, pra algum projeto social, quando ele vai pra alguma comunidade. Ele é uma pessoa especial, eu acho. Cada oportunidade que o beatbox me traz é inacreditável, porque quando eu vivi um momento de estar trabalhando num local fechado, fazendo uma parada que eu não gostava, hoje em dia eu vivo uma vida diferente. Por mais que tenha uma pessoa que às vezes passa ali e não dá valor no meu som, sempre tem uma senhora ali que ajuda, dá uns 20 reais, dá 10, me ajuda. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, fazendo a arte do beatbox. Boiú, beatbox com gaita, em troca de um troco. Valendo 1.500 reais, é uma orquestra, é uma banda, é um... o que que é? Não, é o Boiú. É o Boiú Beatbox. O Carlos Lima, mas se perguntar pelo Carlos Lima, ninguém vai saber quem é. Só Boiú Beatbox. Você até se emocionou agora, sua história é muito bacana. Você é um sobrevivente, né, cara? Sobrevivente, um cara que insiste, é um herói da resistência. E você vai fazer a sua apresentação em um minuto. E agora em troca de um troco. Vocês já viram o Homem Foca que se apresentou aqui muito bem. E agora chegou a hora dele. Boiú Beatbox. Tá preparado, Boiú? Do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Boa sorte, um minuto na tela. Valendo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Música Fui o pipo! Gostei de som E você está concorrendo A mil e quinhentos reais Só que você não está sozinho A gente viu o Homem Foca aí Vamos ver o que a nossa plateia vai votar Vamos ver o que o pessoal de casa Vai votar também Na internet E os nossos computadores hoje Sabe onde é que eles estão Eles estão na Transilvânia Que chique Sim, porque nós perdemos Sobrou para o Drácula O ator Christopher Lee Que foi o melhor de todos os Conde Drácula que a gente já viu no cinema Ele Morreu Que nem morcego Ele faleceu, ele morreu Nossa homenagem então Os nossos computadores estão na Transilvânia A terra do Conde Drácula E lá sabe como é que os computadores fazem Para dizer quem é que ganhou Eles fazem Ai que medo Ai que medo E aí, quem será que ganhou? A galera já votou com certeza no r7.com Barra Programa da Tarde E a nossa plateia Vocês já votaram? Tudo certinho? Palmas para eles Palmas para eles Para eles que vocês viram aí Que são os famosos Que fazem sucesso no Brasil inteiro Estão nas páginas Estão na televisão E palmas para os dois artistas De rua que vieram do Rio de Janeiro E que concorrem a esse cheque de R$ 1.500 Não em troca de um troco Bom, era entre o Bill Buiu Beatbox Carlos Lima Vocês viram que faz de tudo Com a boca, com a gaita Faz um som diferente E o homem foca O Guga Morales Malamarista dos bons, né? Oh, você não foi para a Transilvânia? Agora, Tiziane Pinheiro Eu vou dizer para você Porque o resultado vem dos computadores É uma homenagem ao Brácula Da Transilvânia Tiziane Pinheiro Com 56% Quem ganha Na preferência da plateia Caiu, né? Caiu Na preferência da plateia Aqui do público em casa Quem ganha com 56% É... Buiu Beatbox Buiu Parabéns, Buiu Parabéns 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 a você também Parabéns, parabéns também Para você Foi bem apertado, né? Foi bem apertado Aqui a disputa 56%, né? Quer dizer Não foi uma maioria Foi ali Foi parelho Mas você Vai usar agora esses R$ 1.500 Para enriquecer a sua arte, garoto Bacana Eu queria até fazer uma Já que foi parelho o negócio Será que dá para vocês dois Produzirem alguma coisa juntos Assim Ah é? Fazer um dueto? Vamos Malabarismo Que tal? Vamos lá? Então vamos lá Deixa eu segurar esse checkão aqui Uma dance session Com muito carinho E ao galera do Além do Peso A grande final é amanhã Pode chegar mais Pode ficar aí Para a gente assistir junto Com o pessoal do Além do Peso Essa performance Esse dueto Entre os dois que participaram Do Em Troca de um Troco A vontade, senhores Prontos? Já? Tá Tchau 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 Tchau